Atenção, a Polícia Civil procura suspeito de ter cometido um homicídio na madrugada da última terça-feira na Zona Norte aqui de Natal. Agora é um detalhe que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. A vítima, Douglas Henrique Honorato Souza, tinha 26 anos e morreu com um tiro. Vamos saber agora como tudo aconteceu com a nossa querida repórter Gislaine Azevedo. Atenção, 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 Gislaine Azevedo agora tem informações exclusivas, tá? Agora, sobre esse caso, agora, agora na tela. Deixa eu conversar agora com o Gislaine Azevedo. Boa tarde, Gislaine, tudo bem? Que informações você tem agora, se você está já na delegacia, sobre esse homicídio que a polícia está apurando e a procura de mais informações, né? Boa tarde, Gislaine Azevedo. Boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. A polícia está aí tentando montar um quebra-cabeça para desvendar esse homicídio que, como você disse, aconteceu aí na madrugada da terça-feira, no bairro de Iga Após, na Zona Norte de Natal. Houve uma confusão na frente de um bar e, após essa confusão, uma pessoa foi baleada. Essa pessoa foi identificada como Douglas Henrique Honorato de Souza, de 26 anos, que foi socorrida para o Hospital Santa Catarina, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. A polícia civil foi acionada e é sobre isso que eu vou conversar agora com o delegado Roberto Andrade, que é o titular da sexta delegacia, sexta DHPP, que está à frente desse caso. Boa tarde, delegado. A polícia foi acionada pelo CIOSP, com a informação de que uma pessoa tinha vindo a óbito ferido com um tiro. Quais foram as primeiras informações que a polícia conseguiu levantar desse caso? Boa tarde. Inicialmente, nós fomos acionados na nossa equipe de investigação de local de crime, foi acionada na madrugada, tendo início que tinha um corpo com disparo de arma de fogo no Hospital Santa Catarina. E os nossos policiais chegaram lá, fizeram o levantamento inicial, depois repassaram que houve realmente uma confusão na frente de um estabelecimento comercial, de um bar, e dali gerou um tumulto. Desse tumulto, a pessoa foi com disparo de arma de fogo. Nós estamos fazendo um levantamento inicial, tendo em vista dessa ocorrência, e nós estamos recolhendo imagens. Eu peço até que as pessoas que tenham alguma imagem de celular, ou mesmo residência, que tenham alguma informação importante, que possam estar nos repassando, ou mesmo repassando a vocês, que vocês depois nos repassem. O sigilo é importante para a gente, a gente não vai dizer quem é que está passando essas imagens. E também as pessoas que participavam desse evento, que possam também nos procurar e nos repassar o que realmente aconteceu. O que nós queremos é a pura verdade, em quem efetuou os disparos. Nós sabemos que foram dois disparos que ocorreram naquela noite, mas ainda não temos que precisar quem foi que realmente efetuaram os disparos. Até agora, quantas pessoas já foram ouvidas sobre esse caso? Nós ouvimos uma faixa de quatro a cinco pessoas, inicialmente, e estão tentando, como você mesmo disse, montar esse quebra-cabeça, para a gente chegar na verdade do que aconteceu. A polícia teve acesso a um vídeo, inclusive gravado por celular, de uma testemunha, em que aparecem ali as pessoas no meio da confusão. A gente consegue ouvir o barulho dos disparos, mas tem veículos na frente, não dá para identificar quem atirou. A polícia já está trabalhando aí, analisando essas imagens. Ah, sim, estamos analisando, inclusive a gente está com essas imagens com a nossa equipe, e eles estão procurando, além dessas imagens, que não é uma imagem muito boa, não dá para caracterizar exatamente quem efetou o disparo, mas a gente está trabalhando, colocando a equipe para analisar essas imagens, e outras imagens que com certeza irão aparecer. Familiares da vítima já prestaram documento, já falaram sobre o Douglas, o que a polícia também levantou, né, a respeito da conduta do Douglas? Devido ao luto, né, dessa família, a gente tem um respeito muito grande para os familiares que pedem, os entes queridos. Nós remarcamos para a semana que vem. A partir de segunda-feira, nós estamos envolvidos os familiares e também outras testemunhas. Nós estamos, assim, em fato, empenhados nesse caso, tendo em vista que a vítima, aparentemente, é uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalha, que trabalhava, uma pessoa que tinha filhos, e a gente tem que dar uma resposta à sociedade de como aconteceu isso daí, o porquê, o motivo, e procurar saber a autoria, se foram uma ou duas pessoas que efetuaram o disparo, e tentar representar pela prisão deles e dar a paz e a tranquilidade que todo mundo merece. Apesar de ainda estar no início, né, das investigações, estar montando aí essas peças, a polícia já tem uma linha de investigação ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Olha, nós trabalhamos com sigilo, então, na verdade, eu não posso te repassar isso daí, mas nós já temos sim. Nós temos umas duas ou três linhas de investigação e nós vamos prosperar com isso daí. E eu, com certeza, eu acredito que nós vamos chegar na autoria e puder pedir pela prisão dessas pessoas. Ok, muito obrigada, delegado Roberto Andrade, titular aqui da Sexta DHPP, né, pedindo até a colaboração, né, das pessoas, dos telespectadores, quem tiver vídeos, quem tiver recebido algum material, imagens mais claras, que possam aí auxiliar o trabalho da polícia para desvendar aí esse homicídio e, como o delegado falou aqui, né, trazer aí essa prestação de contas, tanto para a sociedade quanto para a família do Douglas, né, que, inclusive, já foi sepultado com muita comoção e muita emoção pelos amigos e familiares. Mas, César... Olha aí o trabalho da... Olha a polícia chegando aí. Obrigado, Gisada. Um abraço aí para o delegado aí, delegado experiente, viu, o delegado que conhece, tá? O delegado experiente. Está ouvindo pessoas aí que estiveram nessa festa aí, nesse evento, né, ou nessa brincadeira aí. Quer dizer, a vítima está aqui. Cadê a vítima aí, minha produção? A vítima é essa aqui, ó, tá? A vítima é esse rapaz aqui. Olha aí, tem a aglomeração, né, você viu a imagem, mas a confusão foi aqui, ó. A confusão foi aqui, ele levou, parece que, mais de um tiro pelas informações. Tem pessoas envolvidas, né? Não é só uma, não. Pessoas envolvidas no assassinato dele. Ele acabou morrendo. Ele não resistiu aos ferimentos à bala. Olha, e se você mentir para a polícia, depois a polícia vai voltar, vai voltar a conversar com você. Você pode ir para a cadeia em relação a esse caso aqui, porque tem muita gente aí mentindo para o delegado, né? Olha aí, ó. Olha o agravante aí depois aí. Vamos aguardar então as investigações até o final da polícia. Nós vamos acompanhar aqui no programa Patrulha da Cidade, meus amigos e minhas amigas.